Meus amigos, o segundo mês de 2022 chegou ao fim, e como de costume aqui no canal, reunimos os gols mais bonitos de vários campeonatos pelo mundo. Então, de continuarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal. Para começarmos, temos o belo gol de Alexis Sanches na bola parada na partida entre Chile e Bolívia. Essa pintura de Alba na vitória do Barcelona em cima do Atlético de Madrid poderá ser um candidato ao Puskas desse ano. Dentro antecipa Savic, Daniel Alves. Ele vai abrir pelo outro lado na partida de primeira. Olha isso, golaço, coisa linda, espetáculo! Gol! Já Cavani fechou a goleada do Uruguai em cima da Venezuela com esse golaço de bicicleta. Sobrou na grande área, Suárez, bateu cruzado, tem só pra rascaeta, acabou! Acabou! Ele deu uma toma... Ascensio mal recebeu a bola e acertou esse chutaço, marcando uma pintura pela La Liga. Acho que nem ele acreditou. Aí a tentativa de longe... Gol! Lá! Sool! Gol! Pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu o São Luís e Diego Souza marcou esse gol por cobertura. Lutos e Zem, mas Grêmio por aí! Bola pro Diego Souza, o goleiro saiu por cima da categoria! Gol! O Bochum venceu o Bayern de Munique na Bundesliga com esse golaço de Holtzmann. Deu a bola pro Holtzmann. Passa pelo Panbecano, Holtzmann! Gol! E no Campeonato Francesco, o cara nem esperou a bola cair no cruzamento e emendou um golaço de bicicleta. Contra o Paraguai, o Brasil venceu por 4 a 0 e no jogo tivemos duas pinturas. A primeira de Felipe Coutinho... Jogou muito. É verdade. Já foram os 8 jogos sem marcar. Aí vem chegando o Brasil, volta a finalização! Gol! E a segunda de Anthony, um belo chute já no fim da partida. O Chile poderia chegar a 25. Que campanha, meu favor! Olha o taca no gol! Gol! O cara deixou o Valovic na cara do gol e ele só teve o trabalho de empurrar por cima do goleiro. Tudo chega lá! Blaovic, Blaovic! Gol! O primeiro gol de Johan pelo Bragantino foi na partida contra o São Paulo nesse chutaço. Andro na área e o gol! Colocou o golaço! Gol! Pela Champions League, Sterling ajudou na vitória do City em cima do Sporting com essa pintura. Sterling recebeu, preparou, bateu! Gol! Gol! No Paulistão, o Botafogo de São Paulo venceu o Guarani. E com esse gol de classe de Thiago Reis. Aqui vale para puxar o contra-ataque para a equipe de Ribeirão Preto. Aí o Thiago Reis arriscou! E rapaz! Gol! O under do Olimpico de Marseille só esperou o rebote e estufou as redes do Angels pela Ligue 1. O zagueiro Lucão do Salguiro já é um forte candidato a representar o futebol sul-americano no Puskas desse ano. Manda para frente o João Nilson. O Lucão também responde. E aí a mão pegou efeito! Meu Deus do céu, entrou! Que golaço! Que incrível! Que incrível o gol do Lucão! Com um tapa mágico, Harry Kane decidiu a vitória do Tottenham em cima do Brayghton na Premier League. A nele bola no Webster. Se arma o Tottenham, Harry Kane bateu colocado. Golaço! Gol! Já Milik em um lance relâmpago dominou a bola no peito e com agilidade marcou nesse gol acrobático. E ajudando na batiação, Coyote. Bola para o gol, Milik! Gol! Gol! O Corinthians venceu o São Bernardo por 3x0 no Campeonato Paulista. E Roger Guedes tirou onda com essa cavadinha. O longa acabou dando certo, né? Juliano, grande bola! Para o Roger Guedes, escapou, foi para dentro da área, vem o goleiro, cavadinha! Gol! O mês de fevereiro teve tantos gols de bicicleta que fica impossível escolher o mais bonito. Sentindo o McLean, já fica de pé. Levantamento, ticimica de cabeça. Para o Mané! GOOOOOOOLAÇO! No contra-ataque, João Félix deixou Luizito Soares em uma ótima posição para estufar as redes. João Félix tira de lá e dá-lhe contra-ataque. Luizito Soares! É o Pistole! Também pela Champions, Bernardo Silva chegou como um flash para marcar para o City na goleada em cima do Sporting. Está em jogo, Bernardo Silva! GOOOOOOOL! Porém, na rodada seguinte pelo Campeonato Português, Camará marcou esse golaço para o Sporting diante do Belenenses. O Vila Real venceu o Real Betis no Campeonato Espanhol graças a esse lindo gol de Capoeira. Se continuar assim, Mbappé tem tudo para ganhar no futuro a bola de ouro. Gira o corpo, Verratti na frente, Mbappé, Draxler na área, ele bate para o GOOOOOOOL! LAÇO! GOOOOOOOL! Contra o Novo Hamburgo, Tyson mal recebeu a bola e encheu o pé para abrir o marcador. Aí o Bosqueira tocou mais atrás até para bater, Tyson! GOOOOOOOL! Rodrigo do Leeds ameaçou que ia cruzar, mas acabou mandando a bola direto para o fundo das redes. Rodrigo ia arrancar daqui pelo lado esquerdo, olhou para dentro na área, meteu o cruzamento direto, GOOOOOOOL! O Barcelona eliminou o Napoli da Europa League e De Jong ainda marcou esse golaço. Vamos ver, mais uma vez o Barcelona tentando chegar. Frank De Jong, puxa para o pé direito, De Jong, que bonito, que golaço! GOOOOOOOL! O Valencia venceu o Mallorca pela La Liga, com essa obra de arte de Gabriel Paulista. E se vem o Brian, tem um sacentro. Gabriel Paulista! GOOOOOOOL! 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 Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Deixe também nos comentários quais foram os gols mais bonitos do mês de fevereiro. Nos vemos no próximo vídeo, até mais!